Samba de janeiro Samba, samba de janeiro Samba, samba de janeiro Samba de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba Samba, samba, de janeiro Samba, de janeiro Samba, de janeiro Samba, de janeiro Samba, samba, de janeiro Samba, que passa Samba, que passa Samba, samba, samba